Reestreia no Shopping Web TV aqui com a Monalisa Estofados e o Sony que está aqui ao meu lado. Exatamente, para te mostrar as ofertas, aproveita essa semana na Monalisa. Sofá de 2,20m, retrato reclinável, sabe quanto, Gabi? Quanto? 1.599. Só isso? Só isso, parcela pra você em 10 vezes sem juros no cartão. Ah, mentira, você ainda vai parcelar em 10 vezes. É Monalisa, é oferta, preço especial pra você. Olha o sofá de 3 lugares, um assento em mola, tá? Olha só, quanto? Adivinha o preço. Ai, meu Deus. 499, a retirar. Gente, é um estofado de 3 lugares em coríssimo. Pra você aproveitar. Fala sério, né, Gabi? É oferta ou não é? 499. É muito barato. E olha esse conjunto, 2 e 3 lugares, um assento em mola, tecido chenil, sabe quanto? Quanto? 999, você leva o conjunto. O conjunto? O conjunto. É Monalisa, é oferta especial, é aqui. Pode vir tomar um café, estacionamento na porta, telefone. E me fala, calma, acima de 3 mil reais o que ganha? Ah, uma oferta especial, né, Gabi? Uma poltrona especial você escolhe a cor, tá, gente? Que maravilha. Você escolhe o que você quiser. Maravilha. Então acima de 3 mil reais leva a poltrona. Exatamente. Venha já pra cá. Faça o endereço e o telefone. Rua Cachoeira, número 104, telefone 23040970. Estacionamento na porta, é loja Monalisa, estofado. Então venha já pra cá. Melhor de Guarulhos tá aqui. Corre já. E aí Corre já. Corre já.